Vemos todos pra cá, tudo bom? Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Cidade Viva, no nosso programa. Pode falar, Raul. Ele diz obrigado a você por estar aqui. Ok, eu aprecio. Obrigado também. Tá agradecendo, gente. Ah, valeu. Tá gostando do programa? Lá na Jamaica tem programa assim, desse jeito? Em Jamaica, tem programas de TV, programas como esse? Oh, sim. Eu tenho um monte de TV station em Jamaica. Legal. Seja bem-vindo ao Cidade Viva. Bem-vindo ao Cidade Viva. Uhum. Leu. Ele vai cantar onde? É, é, é. Cadê o show dele? Deixa eu ver o show dele, que nem ela sabe, ele vai dizer e a gente não sabe onde é, não. Olha aí. Hoje, sexta-feira, você vai estar lá no Camarão do Juvan também? É no Camarão do Juvan? E o Camarão do Juvan? E o Camarão do Juvan tem de tudo. É Jamaica, é reggae, é swingueira. Domingo vai ter um negócio lá de cor de inglês, né? E ele vai estar no Camarão do Juvan hoje. E amanhã, sábado, vai estar Floriano. Tomorrow, Floriano. E se perder ele, ele vai se encontrar ninguém. Porque aqui ninguém fala a língua dele. E é difícil ele não falar também a nossa língua. Então vai pra Floriano. Vai pra Floriano. Vai falar uma alta. Floriano. Floriano, tomorrow? Yes, Floriano, tomorrow. Tá bom. E domingo, você vai estar em Miguel Alves? Sunday, Miguel Alves. Ele não é fundo não, ele só não vai entender a minha língua. Yes. Canta um pouquinho pra gente, pra gente ver um pouquinho o reggae dele. Porque esse rapaz aqui, ele, minha gente, é da turma tipo do Bob Marley. É, é considerado também um dos feras do reggae de todo o Brasil. Cante pra gente, Eric, por favor, um pouquinho. Pode cantar um pouquinho pra gente. Sobe o som, ele cantar um bocadinho. Fê aí, sobre ele. Baby, don't you know you've got me going wild. You say nobody loves you. You say nobody cares. You say nobody needs you. But how do you do? Rain drops are falling on you. Can't you feel it? Can't you feel it? There'll never be sunshine in every day. Oh, no. Don't take my umbrella. Oh, little Cinderella. Don't take my umbrella. Oh, little Cinderella. Don't tell me it's a sin. So we could never fall in love. Oh, don't say it's a sin. Say nobody are too young. But my love is coming on. Yes, my love is coming on. Oh, yes, my love is coming so strong. Don't tell me it's a sin. Oh, yeah. Oh, yeah. Don't tell me it's a sin. Oh, yeah. Don't tell me it's a sin. 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 Obrigado.